No Dia Internacional da Mulher, Plenário aprova projetos para beneficiar a população feminina do Estado. E a Escola do Legislativo promove eventos sobre violência doméstica. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a pauta de votações da sessão plenária desta terça-feira foi dedicada a projetos sobre proteção e valorização das mulheres. A sessão foi presidida pela deputada Tia Ju, segunda secretária da mesa diretora do Legislativo Fluminense, para destacar a importância do trabalho das mulheres dentro do Parlamento. Hoje, são 14 deputadas com mandato na Lerge. O primeiro projeto discutido é o que cria no Estado um observatório do feminicídio para coletar, ordenar e analisar dados de crimes praticados ou planejados contra mulheres. A proposta da deputada Zeidã também prevê a integração entre órgãos que denunciam, investigam e julgam os casos ou acolhem sobreviventes e familiares. Ainda está prevista a publicação anual de um relatório com análises, dados e sugestões de políticas públicas que possam contribuir para o enfrentamento e redução dos casos de feminicídio no Estado do Rio. O projeto recebeu sete emendas e retorna para as comissões. E o Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de telemedicina para gestantes durante a pandemia de covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado deve oferecer atendimento virtual com especialistas em ginecologia e obstetrícia para diminuir o fluxo de pessoas e o risco de contágio nas unidades básicas de saúde. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. Eu acho que a Teg Medicina veio para ficar. O distanciamento social, a expectativa de não comparecer aos hospitais diante da pandemia, fez com que se desenvolvesse esse novo olhar da medicina que é a telemedicina. Eu acho que a telemedicina pode, num primeiro momento, trazer até um alívio para a mulher que recebe um atendimento e, através desse atendimento, fazer, por exemplo, a direção de uma imediata internação. Então, acho que a ferramenta da telemedicina pode ser muito útil, sobretudo no caso da gravidez. Escolas estaduais podem passar a ter grupos de prevenção à gravidez na adolescência. De acordo com a proposta da deputada Tia Ju, as atividades que serão direcionadas para alunas do ensino médio poderão contar como extracurricular e serão coordenadas por professores ou profissionais da saúde. O texto foi aprovado e vai para a sanção ao veto do governador. É de suma importância a gente ter um programa que possa conscientizar, discutir, falar sobre o assunto da gravidez na adolescência, trazer para essas meninas informações importantíssimas de como é prejudicial para a vida delas, para a saúde delas, uma gravidez na adolescência. Tendo como, na grade extracurricular, uma orientação, um programa de orientação de combate à gravidez na adolescência, certamente teremos menos adolescentes correndo risco de vida. E para reforçar ainda mais a prevenção da gravidez na adolescência, o Estado do Rio pode ter uma semana dedicada ao tema, que deverá acontecer anualmente durante a semana do dia 1º de fevereiro. A intenção da deputada Rosane Félix, autora da proposta, é divulgar medidas e ações que possam reduzir a incidência de adolescentes grávidas. Esse projeto foi aprovado e precisa passar por mais uma votação em plenário. A LERJ terá um diploma, chamado Juíza Patrícia Scioli, para personalidades que tenham prestado serviços relevantes no cumprimento da justiça, dos direitos e em prol da cidadania. O projeto de resolução do deputado Noel de Carvalho é uma forma de homenagear a juíza Patrícia Lourival Scioli, assassinada com 21 tiros em Niterói, no ano de 2011. O projeto foi aprovado. Editais de concursos públicos para policiais militares deverão incluir o conhecimento da Lei Maria da Penha, do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Inclusão da Pessoa com Deficiência para a realização das provas. O projeto da deputada enfermeira Regiane foi aprovado. As mulheres são atendidas dentro das delegacias comuns e muitos homens que estão ali, policiais, até às vezes desconhecem a legislação que dá direito às mulheres. Então nós fizemos um projeto de lei para incluir nos concursos o conteúdo da Lei Maria da Penha. Eles têm que ter conhecimento da legalidade, do que diz a lei, para poder tratar bem, tratar melhor, tratar dentro do arcabouço legal a população do Estado do Rio de Janeiro. Um programa para a busca de idosos desaparecidos pode ser criado no Estado. A proposta apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que, em caso de 24 horas de desaparecimento, a família já notifique preferencialmente a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade para dar início à busca imediata. O desaparecimento deverá ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós sabemos que tem uma parcela da população idosa que tem problemas de Alzheimer, de esquecimento e por muitas vezes com pirambulando. E quando chega em algum ambiente hospitalar ou qualquer outra área, não tem ninguém para agregar. Então, esse projeto é importante que vai dar oportunidade. De 24 horas, a família entra em contato com a delegacia do idoso e tem uma busca em relação àquele idoso, não só naquela área, mas no entorno todo. E todas as autoridades, sejam autoridades policiais, judiciais, vão tomar conhecimento que aquele idoso está desaparecido com a característica do idoso. Mulheres vítimas de violência que sejam submetidas a exame de corpo de delito poderão receber do IML um kit vestuário com roupas, inclusive roupas íntimas e sapatos. Essa proposta é resultado do relatório final da CPI do feminicídio que ocorreu na LERJ e que identificou que muitas vezes as mulheres vão até as delegacias para realizarem o registro de ocorrência e chegam com as roupas rasgadas e sujas que precisam ser deixadas no IML como prova do crime. Esse projeto foi aprovado pelo plenário no dia de hoje, mas precisa passar por mais uma votação. Quando nós ouvimos na ocasião a doutora Sandra Orneras, que era diretora do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, que coordena as delegacias de mulheres, ela, juntamente com a doutora Gabriela, que era a diretora do Instituto Médico Legal, perita legista, elas nos alertaram da necessidade da mulher vítima de violência, sobretudo da violência sexual, receber um kit de vestuário para que pudesse deixar suas roupas, que seriam encaminhadas ao Instituto Carlos Ebro, para exame de verificação de algum tipo de esperma ou outro componente biológico. Então, esse projeto é ouvir duas mulheres competentes que estão à frente de importantes órgãos da Polícia Civil e que trazem sua competência e seu olhar profissional para esse debate. O Poder Executivo pode ser autorizado a selecionar mulheres egressas das Forças Armadas ou devidamente habilitadas pelo órgão competente, com registro de certificado de formação do vigilante para o programa Segurança Presente. A medida é uma forma de contribuir com a lei que determina que operações de segurança e revistas de mulheres sejam feitas por outra mulher. O projeto da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para mais uma votação. Hoje, o governo, abraçando esse segmento feminino temporário, ele vai ganhar tanto na efetividade, como na postura, como na disciplina e na técnica, sendo hoje o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, um momento especial para o governador olhar com um olhar especial e ter, sim, essa quantidade e representatividade de mulheres na segurança presente. Órgãos da administração pública do Estado poderão disponibilizar espaços infantis para oferecer assistência para filhos e filhas de servidores públicos e terceirizados. O espaço deverá ser destinado para crianças de seis meses a cinco anos e oferecer atividades lúdicas, recreativas, além de cuidados adequados a cada período de desenvolvimento infantil e as necessidades das crianças com deficiência. O local não substitui creche e irá funcionar durante o horário de expediente dos prédios. A proposta da deputada Mônica Francisco recebeu sete emendas e retorna às comissões. A gente garante no âmbito do Estado, nos equipamentos públicos, espaços infantis, que sejam espaços de cuidado, de ação pedagógica também, a gente garante a essas mulheres tranquilidade, espaço para amamentar, pós-licença maternidade, por exemplo. Então essa é a centralidade do projeto, garantir espaços para que as crianças também tenham o cuidado do Estado porque também têm direitos. Votado o projeto que obriga o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha no ensino médio de escolas públicas e privadas. A metodologia que será utilizada pelas escolas para desenvolver o trabalho pedagógico sobre o tema ficará a critério de cada unidade. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Estabelecimentos de saúde públicos ou privados somente poderão oferecer alimentação complementar aos recém-nascidos quando observado queda no índice glicêmico. Os hospitais deverão ter banco de leite humano em suas instalações para serem utilizados na complementação da alimentação dos recém-nascidos antes de optarem pela fórmula infantil. A proposta da deputada enfermeira Regiane recebeu 11 emendas e retorna para outra discussão. E a Escola do Legislativo da Alerje promoveu uma palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com o tema Combate à Violência contra a Mulher e aproveitou o evento para também fazer a divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual que desde 2020 auxilia mulheres vítimas de violência doméstica a pedirem medidas protetivas de urgência. A advogada Isabelle Faria iniciou a palestra fazendo um apanhado histórico da luta por direito das mulheres. Diversos personagens e acontecimentos foram citados. Cleópatra, Joana d'Arc, Elisabeth I, a Revolução Francesa na Idade Contemporânea, até Olympe de Gouges, pensadora e escritora considerada um ícone da primeira onda do feminismo por volta de 1790. Em 1893, uma colônia na Austrália foi a pioneira em conceder o direito a voto das mulheres. No Brasil República, as mulheres somente foram incluídas na política na década de 1930 pelo Código Eleitoral de Getúlio Vargas. Carlota Pereira Queiroz foi eleita a primeira deputada federal do país em maio de 1933. Apenas em 2002, o Código Civil passa a garantir o poder familiar e capacidade civil plena da mulher. Em 2006, é promulgada a Lei Maria da Penha. E em 2015, é criada a forma qualificada do homicídio em razão do gênero, o feminicídio. No passado, a gente tinha uma difícil aplicabilidade, inclusive de eficácia social, ainda que a partir do início do século XX a gente tivesse direitos garantidos às mulheres, ainda que de forma moderada. Hoje em dia que a gente vê a efetivação desses direitos na prática. E é essa a importância da gente estar sempre debatendo e da gente estar num espaço como é a alerje, debatendo esse assunto. A gente precisa de políticas públicas sempre, constantemente, fazendo valer esses direitos que estão previstos na lei. Bianca Alves, advogada criminalista, falou sobre o conceito da violência de gênero, um tipo de violência física ou psicológica exercida contra qualquer pessoa ou grupo, que pode ter diversos tipos, como violência doméstica e assédio. Um terço das mulheres já sofreram algum tipo de violência por parceiros íntimos. Ano a ano, os dados mostram o aumento da violência doméstica, principalmente com a pandemia, o que traz uma reflexão sobre a necessidade de mudanças do cotidiano. A gente tem que deixar claro que toda a sociedade tem que se voltar para o combate à violência, os homens e as mulheres, e educar as crianças para que elas sejam crianças que não reproduzam falas machistas. Por exemplo, briga de marido e mulher não se mete a colher, e outras frases que a gente escuta normalmente. Os conceitos de violência doméstica também foram abordados no encontro. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico é considerada violência doméstica. As violências sexuais, patrimoniais e morais também fazem parte dos conceitos de violência doméstica que devem ser combatidos. A advogada falou sobre a importância de saber identificar esses casos e, principalmente, saber como se proteger. A violência doméstica, ela consiste em cinco tipos. Tem violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. O mais importante aqui é dizer como você pode denunciar, quais são os sinais da violência, como você pode denunciar. Se você está vendo uma violência agora, liga para 190 e denuncie a violência, porque pode ocorrer, inclusive, uma prisão em flagrante na hora. Se você, por acaso, precisa de informações, você tem que ligar para 180. Existem delegacias especializadas no Rio, apesar de não serem tantas. Então, é preciso que se efetivem mais políticas públicas, que se criem mais delegacias de polícia e que também se formem policiais já adequados a essa questão de gênero. Segundo dados do IBGE, somente em 2020, mais de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência. A cada oito minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Somente no estado do Rio, mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher foram feitas durante a pandemia. O criador do aplicativo Maria da Penha Online falou sobre como a ferramenta vem ajudando mulheres a denunciar seus agressores e a conseguirem medidas protetivas. O aplicativo foi pensado para ser um aplicativo web. Então, ele permite a geração do pedido de medida protetiva por meio virtual. Então, a vítima pode acessar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, qualquer dispositivo eletrônico com conexão à internet. O importante é pensar também no aplicativo web em vez de aplicativo de loja virtual. O diferencial é isso que você falou. Não precisar de download, não precisar ter na tela do celular o risco do agressor ver aquele aplicativo. Então, a gente mapeou exatamente quais são as soluções necessárias para implementar o aplicativo. Então, o aplicativo web foi a nossa solução escolhida. O aplicativo permite a geração, como eu falei, do pedido de protetiva e envia automaticamente para o Tribunal de Justiça. Então, o Juizado de Violência Doméstica Familiar da capital e o aplicativo agora foi expandido para todo o estado. A gente vai agora, em março, expandir para o Tribunal da Paraíba. Então, o aplicativo tem essa versão justiça e também tem a versão mais global. Então, ele busca integrar toda a rede mesmo de atendimento à mulher. Tanto a Prefeitura, pelo Centro de Atendimento à Mulher e também a Defensoria Pública, a Polícia Civil, Polícia Militar. Ele é um amplo ecossistema de proteção a essa vítima, a mulher em situação de violência doméstica. O ônibus de defesa do consumidor da Alerj vai atender a população de Itaboraí no próximo fim de semana. O veículo vai ficar estacionado na Praça Marechal Floriano Peixoto. Na sexta-feira, o atendimento acontece de 9 da manhã às 5 da tarde e no sábado, de 9 da manhã às 3 da tarde. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri